E aí gente, beleza? E vamos para as melhores notícias do momento do Big Brother Brasil 2022. Após Scoob, DG e Paulo André da liderança a Lina, ela diz que Arthur está querendo dar uma de vítima e fala que ele quer ter perseguido pela casa. É gente, pelo visto Lina já está querendo montar o caixão de Arthur. Mas antes de irmos para essa notícia, não esquece de se inscrever no canal, já deixa seu comentário aí e like, e também não esquece de ativar o sininho para continuar recebendo as notificações dos vídeos postados aqui a todo momento. Agora vamos para a notícia. É gente, Lina está comentando e dizendo que Arthur quer montar uma narrativa de sozinho e perseguido pela casa. Ela está falando isso, pois já é sabido por todos que Arthur está de coração partido com os amigos deles, pois eles deixaram Lina ser a nova líder. E por conta disso Arthur está automaticamente no paredão, pois todos nós sabemos que Lina irá botar em Arthur. E Arthur ficou muito magoado com DG, PA e Scoob, e chegou a dar coração partido no queridômetro para eles hoje. Arthur ainda chegou a dizer que por isso ele fala que está jogando sozinho, por conta dessas coisas, pois os amigos não lembram dele. E Lina então, sabendo disso, falou que Arthur tem essa narrativa de estar jogando sozinho aqui dentro, mas isso não é assim. É gente, Lina está querendo montar o caixão de Arthur e já está falando mal dele para todo mundo ouvir. Mas isso daí é por conta dos amigos de Arthur, pois ela se sentiu no direito de falar o que queria, pois os amigos de Arthur deu essa usadia, pois amigo é para cuidar e não para jogar na fogueira como eles fizeram. E aí gente, o que é que vocês acharam aí desses acontecimentos? De Lina dizer que Arthur está dando uma de vítima e perseguido pela casa. Vocês concordam com ela ou vocês são que nem eu, que realmente é isso que está acontecendo? Pois até os próprios amigos de Arthur apunhalam ele pelas costas. Imagina os inimigos. Aplausos